E olha, o Instituto de Identificação lançou hoje o aplicativo RG Digital para simplificar e garantir acesso com segurança aos dados pessoais do documento de identidade. O Alan Garcia mostra para a gente toda essa informação. Acompanhe. O aplicativo RG Digital AL está disponível para os sistemas Android e iOS e só vale para as pessoas que tiraram a carteira de identificação a partir de agosto de 2019. Agora nós estamos trazendo para o Alagoano esse novo avanço que é o RG Digital, onde você pode ter o seu RG no seu telefone. Superintendente, eu sou daqui de Alagoas, sou alagoano, só que meu RG já é de bastante tempo. Como é que eu faço para ter então esse digital? Pois é, você vai ter que fazer uma segunda via e você vai pegar o novo RG, que é moderno, você pode incluir nele toda a sua documentação. Então além de eu ter esse novo que fica naquele papel, naquela carteirinha, aí eu também vou ter acesso ao digital? Exatamente, você baixa o aplicativo, você viu que é muito fácil, lá você tem o QR Code na carteira, você bota lá o QR Code e você vai seguir todo aquele espaço. Inclusive vai ter o reconhecimento facial, que é para evitar exatamente as fraudes, que infelizmente nesse país, no Brasil, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas o nosso RG, o RG de Alagoas, ele é antifraude. Ninguém consegue fraudar o RG de Alagoas, porque ele é extremamente moderno e a papiloscopia de Alagoas é uma da mais moderna do país. Do Instituto de Identificação, no centro de Maceió, Alan Garcia. Muito bem, muito bem, excelente essa iniciativa, tudo que for para dar mais segurança, melhor.